E aí galera, tudo beleza? Então, eu sei que eu sumi aí durante umas duas semanas, a minha voz tá meio rouca, eu sei, tá falhando um bocado, mas hoje eu queria trazer um vídeo pra vocês, já que eu não trago vídeo há muito tempo, que eu vou fazer uma espécie de análise de um anime que tava muito em alta. Eu esperei morrer o assunto pra eu fazer o vídeo, eu não sei porque que eu esperei tanto tempo, mas eu vou falar sobre o primeiro episódio de Goblin Slayer, então vamos começar. Depois de tantas recomendações de amigos sobre esse anime, eu resolvi assistir ele, além do mais, ele só tem quatro episódios até o momento, mas quando eu assisti ele só tinha dois, então eu não assisti agora, mas eu vou explicar lá no final porque que eu tô há tanto tempo sem postar vídeo, mas vamos lá. Me falaram que eu ia me surpreender sobre ele, porque ele é meio NSFW e disseram que tem muita coisa que a galera queria que tivesse nos animes e que normalmente não tem, e por isso ele tá fazendo tanto sucesso. E nesse vídeo eu vou falar sobre o primeiro episódio dele, pois eu acho que ele merece uma atenção especial, que foi o primeiro que eu assisti e foi o que já me deu a primeira impressão sobre o anime. Então, vai ter alguns spoilers nesse vídeo, se você não viu ainda, eu recomendo que você assista esse meu outro vídeo, porque quando eu postei ele, sim, foi naquele dia que o YouTube caiu, então depois que eu postei ele, não teve tantas visualizações, mas só no primeiro dia, porque depois recuperou as visualizações normal do canal, teve até mais que o normal, na verdade, então se você não viu, vai lá ver. O primeiro episódio de um anime normalmente tem o foco em apresentar a história de um protagonista, de um personagem, seja lá quem ele for, mas normalmente é o protagonista. Os objetivos, o contexto onde ele se encontra, onde ele mora, mas aqui a gente é apresentado a sacerdotisa. E além de não saber o nome dela, eu sei que ela tem um objetivo. Assistindo os dois primeiros minutos, eu achei que o anime ia ser guiado igual o Fairy Tail, por causa das guildas e missões com rankings. E um resumo sobre o início do primeiro episódio, a sacerdotisa tá fazendo a inscrição dela pra se tornar uma aventureira e entrar na guilda, em um ambiente que parece aquela guilda mesmo de Fairy Tail, aquela guilda Fairy Tail em si, o ambiente, o barrazinho e tudo mais. Ela entra no ranking de porcelana, que é o nível mais baixo de todos, normalmente é aquele lá iniciante e tudo mais, se lembra do Naruto aí, missões nível mais baixo de todos, até chegar numa missão Rank S e tudo mais. E quando a atendente fala pra ela procurar uma missão, outros três personagens do nada convidam ela pra participar de uma missão de matar goblins, que normalmente é uma missão de nível porcelana. E ela aceita, e a gente não sabe exatamente nada desses personagens. Com três minutos de anime, eles simplesmente iniciam a primeira missão do anime, o que é muito estranho, e é considerado uma missão de ranking nível baixo, como eu já falei. E isso me fez pensar que eles poderiam fazer uma apresentação desses três personagens durante o decorrer do episódio. Normalmente quando eles não apresentam o personagem de cara pra gente, pra não ficar meio clichê, eles apresentam ao longo da história. Mas não, se você não assistiu, aí vai um puta spoiler. Eles têm uma morte extremamente trágica. E é sobre isso que eu queria falar. Vendo essas cenas, eu lembrei de alguns filmes como Piranha, Verdade do Desafio, Tubarão, Scream, e outros, e séries também, né, porque Scream é uma série, mas também tem filme, Pânico e tudo mais, que são aqueles arquétipos, clichês de personagens, a qual a gente não se identifica muito com eles, que são basicamente feitos pra morrer. Se você notou isso no anime, parabéns. É muito simples identificar isso. Eu senti essa manobra de roteiro aí, e se você não sabe que manobra é essa que eu tô falando, eu vou te explicar. A intenção do primeiro episódio, desde o início, era de chocar, com a morte deles, no caso. Mas se você assistiu analisando os acontecimentos, você deve ter ficado com uma puguinha atrás da orelha, quando não teve apresentação de nenhum dos personagens. E aí é que tá, os três da missão foram construídos unicamente pra morrer. E pra você não ficar com uma puta raiva do anime e querer desistir, eles não deixaram você se identificar com nenhum deles, com nenhum dos personagens que morreram. Eles evitaram falar da história, dos objetivos de cada um, ou até mesmo deixar esses personagens com características que chamem a atenção, ou que sejam fáceis de identificar que as pessoas acabam tendo empatia. E assim, quando eles morrem, você fica chocado com... talvez com a forma que eles foram mortos, mas você não fica triste, que é a famosa medida certa. Você não fica nem triste, nem mal, mas você só fica chocado mesmo porque é muito violento. Alguns podem ter achado genial eles terem feito essa manobrinha de roteiro aí pra gente ficar chocado, mas eu achei superficial, em toda sangria feita pra vender bilheteria entre adolescentes, tem muito disso. E durante todo o ataque que tá rolando lá na caverna com os goblins, depois de algumas mortes, chega um verdadeiro protagonista, que é o Goblin Slayer, como o anime já fala. Sobre o Goblin Slayer, eu não acho que eu tenha muito a falar dele, ele não me chamou nem um pouco de atenção, ele é só bem foda, tá ligado? Ele é o... o que? O clichê do protagonista muito forte, mas ok, eu não tenho muito pra falar dele, eu não quero nem falar dele. E esse primeiro episódio, ele não foi uma apresentação, ele foi mais um resumo, uma amostra grátis de supermercado, de tudo que o anime tem pra oferecer daqui pela frente. Então, eu não vou dar muito meu ponto pessoal sobre o anime, mas eu... eu não gostei muito do anime. Eu acho que não é um anime que eu acompanharia, mas eu vou ver os outros episódios só pra mim não julgar, só assistindo o primeiro episódio, o segundo episódio. É tanto que o segundo episódio, ele já é bem mais leve do que o primeiro, já tem bem menos sangue, bem menos morte, menos violência com goblins filhotes, mas enfim, o anime é até legal. Se você quiser assistir, velho, assiste, não tem problema nenhum, tira suas próprias conclusões, não fiquem com o meu ponto de vista sobre isso tudo. Mas eu achei bem clichê, eu acho que eles tentaram inovar, tentaram chamar atenção, só que fizeram da maneira errada e... não ficou tão legal. Mas ok, se você quiser assistir, fique à vontade. Mas só não fala que esse anime, ele é focado no público adulto, porque não, ele não é. Sinto muito se você ainda acha isso, não é mesmo. Ele foi feito pra chocar adolescente, tá? E quando eu falo adolescente, não é querendo falar mal dos adolescentes. Existe a mentalidade do adolescente, é disso que eu tô falando. Tem muita adolescente aí que não tem mentalidade do adolescente, é isso. Especialmente, eu acho que até o fãn ta-sí, 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 Então esse foi o vídeo de hoje, se vocês quiserem deixar o seu like, deixe aí, ajudaria muito, mas se não quiser também não precisa, se quiser mandar pra alguém, fique à vontade, então é muito obrigado por assistir e falou tchau aí pra vocês, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.